Um vlog Eu adoro Tem chuchu aqui, olha As esposas dos amantes Enquanto o tio Alano chega, né? A gente vai aprontando aqui Cadê Juia? Eu Vem cá, Lili, também Fica no meio Fica aqui, viu? Olha a princesa A Julia é a princesa Fica no meio Mas isso é muita coisa Pra segurar aqui Vamos lá Aqui, pessoal Um, dois, três Aê É que faltou o braço Faltou o braço É isso, vai lá Vai de novo, de novo Me diz Deus O que é que eu faço agora Se olhando desse cenário Me tem na mão Eu tenho a goreza Quem mandou você gostar É a hora É hora É hora É hora É hora O que é isso? 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 O que é isso?